Com meus amigos eu moraria tanto que morei com eles, depois com outros, né? E república é uma experiência, eu falo para muitos amigos meus, até com meus filhos ainda não, mas eu falo assim para as pessoas, filho de amigo meu e tal, morar em república é importante. Mas sabe, porque assim, a república, se você tem a cabeça boa, você tem que ter uma base. Porque se você chega desvirtuado em república, você acaba de desvirtuar. Mas hoje é foda, né cara? Hoje eu acho que nem rola mais assim. Mas eu vou te falar uma coisa, se eu conhecesse para com quem ele vai morar, eu mandaria. Vai morar, mora com quem você quiser, não, 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 eu teria que conhecer com quem vai morar. No caso aqui ficou fácil mais, eu já conheci as famílias, meus pais conheciam as famílias dele também. Já era um de dentro da casa do outro, né? São caras que eu não sei, quando é que você conheceu? Cara, eu não sei, desde que eu me entendo por gente aí. Então não tem jeito, né? Então assim, a república é o seguinte, você esquece da descarga uma vez só. Porque assim, cara... É, o outro vai te cobrar. Você vira o cagão da turma. Vai lá! Mas é, é verdade. Se foi, então tira a foto, posta na internet, posta na... Meu Deus, ferrou. Você entendeu? A república, a boa república com quem você mora, se for pessoas boas, ela te educa. Porque se a mãe fala, vai escovar os dentes, vai... Quer dizer, o cara não vai mandar você escovar os dentes, mas a coisa da... No que interfere neles, o cara não deixa. Não, até é escovação de dentes, que ela vai falar assim... Ah lá o João... É, os caras acham o apelido que pega, mano. Você pega o apelido, o cara do bafo, o cara do... Entendeu? Então a república... Porque assim, em casa você pode achar assim, não, minha mãe tá pegando meu pé. Não, isso é porque ela implica muito. Agora não, a república não. Você fala, mas tá todo mundo falando a mesma coisa aí. Né? Chega um lá, me zoa... E a zoeira o cara não esquece. Não esquece. Né? Uma dessas, você ganha um apelido, uma dessas. Então você apruma, cara. Você dá uma aprumada. É da sua idade, não tá te dando uma ideia assim, ah, eu já vivi assim. Não, ele tá vivendo a mesma coisa, tá te pagando uma pressão muito maior, ué. Eu não tinha pensado por esse lado. E ia ter uma fase que você também rebelde na sua vida com o seu pai, com a sua mãe, né, cara. Eu, 16 anos, eu era rebelde pra caralho, assim. Às vezes, se eu tivesse no ano de república, assim, talvez não dá espaço pra rebeldia. É, a gente educar é diferente, né. É, pai e mãe tenta, mas é diferente, né. É, você vai ficar rebelde. É psicológico isso aí, não é não? O que? Você fala assim? É psicológico essa educação que eles fazem lá, porque não tem nada. O cara vai lá, ó... Não, mas tem, cara. Vai dizer, não, deixa eu fazer certinho aqui, deixa eu arrumar a cozinha. É, vamos supor, o cara fica revoltado, põe um sono na maior altura do mundo. E o cara da república vai chegar lá e fala assim, ô, tô dormindo aqui, cara. O que que é isso aí? Aí, você põe o Iron Maiden, oito horas da manhã no talo, no sábado, eu tô dormindo. Então, não tem essa, cara. Tem que respeitar o outro. É, não te vê como revoltadinho, não. Eu te vê como igual lá e fala assim, ô, baixa de ser. É, o que que é isso aí? No limite é porque os caras amigos não acontecem, mas no limite é briga, né. Com os caras que eu morava, não. Porque a gente se entendia. Não teve nada assim, mas... É, assim, dependendo do lugar, a coisa fica feia. Quem que era o chefe lá da república? Tem um que manda, mano. O primeiro lugar que eu morava era o pessoal. Era o que tinha carro. Quem tinha carro lá? Ninguém. Depois em Ribeirão Preto, mas eu fui tecar só depois. Eu fui tecar no segundo ano da faculdade. Não foi nem no primeiro. E isso foi bom, você for ver. Você aprender a pegar ônibus, cruzar a cidade de ônibus, você fica mais humilde. Se virar, né, cara? Você fica mais humilde. Você fica, ó, fica sossegado aí que... Você rala ainda. Você dá valor, né? É, você tem que... Porque, cara, hoje o cara começa a fazer medicina, ele já tá ali, que chega lá com, né, sei lá, um jaguar, né? Não que é o único objetivo da vida, vai ser. Você tem vários outros objetivos, mas assim, dá uma, né? Tipo assim, o que eu vou querer mais do que isso, assim, questão, né? É um material, querendo ou não, conta aí, né? Então, você... Eu acho que tem que começar meio de baixo, sabe? Eu acho que é interessante você ser escalando aí, né? Degrau por degrau. Sim, com certeza. Mas então, cara, é assim, igual eu tava falando pra vocês, morar com três caras que você... Podia. Nó, né? Amigão do peito e... Né? Você dorme, acorda, tá os caras lá e é massa demais e as conversas só boas, né? E a zoeira. A zoeira é sadia, nada assim de... De vez em quando pegava mais no pé de uma coisa ou de outra, né? Apelida, não sei o quê e tal, né? Mas nada assim... Um colgace, a hora que tá dormindo... Não tem bullying, cara. O bullying... Ah, é? Sim, né? Você tem que saber até onde você vai nessas coisas também, né? Não é com a gente lá, não, mas hoje em dia tem muito problema com bullying, né? As pessoas estão mais sensíveis. Naquela época, acho que as pessoas eram mais casca grossa. As pessoas aguentavam mais, sabe? Hoje em dia, eu não sei se é pela forma de criar, aquela coisa... Não, não contraria meu filho, não. Meu filho não pode ser contrariado. E a hora que você vai pra escola, né? Tem aquela coisa que é exagerada, lógico. Tem o bullying mesmo. Não tô falando que não tem. Tem mesmo. Tem aquela coisa de uma turminha pegar no cara e ir em cima dele. Aí vai pras redes e vai nascer também. Aí é uma coisa... Chega a ser uma perseguição, né? Uma perseguição. Já era até um trauma. Mas é aquele negócio do pôr apelido, né? Do... Sei lá, dar uma zoada. Né? Assim... Cara, se não tiver... Se cortar isso total... Não fica meio esquisito? Não, um já fica chato pra caramba, né? É? Fica chato pra caramba. No mínimo, no mínimo já é muito chato. Ontem, um amigo meu mandou um print de um cara que eu fazia bullying com ele, né? Cara, eu fazia muito bullying com ele. Ele lembra de ser até hoje. Muito bullying. Não. E ele mandou um print do cara e falou assim... Tem que chamar esse cara pra ir no podcast. Aliás, você tá de brincadeira com o cara, tá desse jeito, velho. Outro de Araguari... Olha o tanque Araguari. É foda, velho. Mas é foda. Outro de Araguari, o cara é responsável pela guarda do presidente. A inteligência da guarda, né? Cara, ele é responsável, é o Dionísio. Ele é responsável pela segurança do presidente. Araguari não é por nada, não. Mas é que... Ele é o responsável. Ele não fica no front, não. Ele é a estratégia do sistema, entendeu? Ele é a cabeça que pensa. Aí fala uma foto. Eu acho que é a água, mano. Será que é a água? O presidente agradecendo ele com um negocinho da Polícia Federal, tal, não sei o que. Podido, velho. Eu imagino que só pode ser a água, mano, pra levar tanta gente. Eu falei, não, fazia muito burro com esse cara, muito burro. Não, e pensa agora, hein? Deve ter uma estratégia. Mas tinha um burro que era foda. Tipo assim, você fazia e você contava pro seu pai e o pai virava e falava assim, não, meu filho, esquenta com isso, não. Apelido, se você esquentar, pega mesmo. É, é, é. E era o remédio, né, pro burro. E não esquenta com isso, não, meu filho. Se você esquentar, é pior. Hoje, se você faz um apelido, meu amigo, Pois é. É mãe, pai na escola, ligando pro pai do outro aluno. Nossa, seu filho tá falando isso comigo. É, pois é, ó. Não sei o quê, não vou deixar. É. Assim, às vezes a gente pega no consultório até crianças que ficam traumatizadas e realmente, mas tem, tem, tem um meio termo aí. Eu acho que a sociedade não achou esse meio termo. Porque antes era muito, né? Sim. E as pessoas aguentavam mais. De repente as pessoas ficaram mais frágeis, né? Qualquer coisa já, né? E, e assim, aí você tem que pegar o que tem hoje exagerado, né? Mas esse mais light, cara, eu acho que os pais tinham que trabalhar em casa e o meu filho, é, é, é mais ou menos sair mesmo. Chamou de orilho, chamou de magrelo, né? Se defenda, né? Queria um clipe pra ele também. É, se defenda. Chamou de orilho, chamou de magrelo. É. É. Chamou de baixinho, chamou de vareta de panha mamão, né? Na época tinha que lhe trato, né? Você não... Eu, por exemplo, eu demorei a crescer e não cresci muito, né? Também. Vamos ser sinceros. Mas eu, além de tudo, eu demorei. Então, assim, eu era, em relação a outros, eu era mais baixinho ainda. Então, aí eram os apelidos. Hoje eu nem lembro mais. Mas... É, mas tinha. Todo mundo tinha. Tinha, tinha apelido. Tinha os tampinhas, salva-vida de aquário, não sei mais o quê. Aí depois eu cresci um pouquinho, comei sem graça. Daí, fiquei mais ou menos na média. Será que a gente tá fazendo pessoas mais fracas? Cara, tem aquela citação, né? Eu não sei exatamente quem é. É, homens fortes. Como é que é? Tempos... Como é que é? Homens fortes fazem tempos fáceis. É. Tempos fáceis fazem homens fracos, né? É. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. É isso aí. Cara, eu considero que a forma como nós herdamos a sociedade hoje em dia... Você pode falar, a vida é fácil? Não, não é fácil. Mas você imagina que era a vida há 100 anos atrás, cara. Puta que pariu. Caramba. Não tô querendo voltar nem na idade das cavernas, não. Não tô querendo voltar nem na idade das cavernas. Não, você tá louco. É. Cara, eu não tinha nem geladeira, cara. É, 100 anos atrás, você não tem noção de como é que é. Fazer uma transfusão de sangue. Hoje você vai no supermercado. É normal. Olha o tanto de iogurte que tem lá, cara. Vários tipos de iogurte. É, de tudo. Será que as pessoas acham que isso aí brota da prateleira? O iogurte aparece lá, assim? Não. Então, eu vou te dar um pouco de iogurte. Não. Mas eu vou te dar um pouco de iogurte. Mas eu vou te dar um pouco de iogurte. Não. Agora um pouco de iogurte.